E aí Caralho mano Porra porra mano que joga Tem geladeira Peguei Peguei Boa cobra Tô cravado nele Peguei Eu tô aqui no Z relaxa Geladeira não vi nada Se pá tem Tava portão Só com a cucuruta Então nós somos jogadores do time de emulador da Juventus Gaming Beleza É um 2v2 Só comprei todas as granadas velho que aqui vai ter que ser trabalhado Beleza comprei HA e flash P350 Tô com bomba e meio Tá Vou tentar ir pelo meio pra ver qual é desses caras né Beleza Tô no céu Tô no shield Não escutei nada Tô aqui uma flash por cima aqui E tô aí no meio Beleza Vou bangar outro Tá com a granada se tiver Pode bangar Pera aí Vou bangar Vou bangar viu Matei um Bangar Bangar Ah Fiz H aí F F Vou bangar Vou bangar Vou bangar Banguei Smokei ali isso Me bangou mas não dá nada Porque eu fui Se joga no bomb Boa Boa Oh Eu fui puxar banga Puxi H aí Caraca Eu não senti Boa mano Vamos lá É sub né Aham Deixa eu subir Cuidado que o cara tava ligado no meio ali Beleza Vou smoker lá o Ah não Nem adianta smoker o CT pequeno Mas vou smoker Meu Deus pulei só que eu sei Faça cair comigo de trás da caixa lá sabe fazer Só fazer aqui alinhada aqui Calma aí eu não tô em cima Fiz H aí Ó Vou bangar uma Banguei Pode entrar Pode entrar Boa Caraca quando eu pensei em matar o cara você já tinha matado Ah já tô no movimentamento aqui meu parceiro De TR a gente tem que ganhar o máximo de pontos possíveis né Exato Se não tá ligado né Fazer aquela meio de novo Beleza vai Vai por baixo Vai pelo portão tá ligado No meio tem né Esmocar o portão Banguei uma O cara tá perto da geladeira Banguei outra Banguei outra Tá Taquei uma granada Tava perto da geladeira Tá Smokei lá a saída Toda torta Planta mano Planta aqui ó Nesse canto aqui ó Aqui onde é que eu tô Vem cá Menta a gaia aí Na parede Kikando aí Cuidado que ele já sabe que você tá aí Só como o tempo agora Clicou Show vai É isso po O cara chega de um mortal pra trás Ali era pra tu vem ali porta Que daí eu ia subir céu Tá ligado Uhum Ó vamos tudo pra dentro Agora pros cara não ver nós Beleza Vai céu Vou Ó tá subindo aí Uhum Ó vou tacar uma flash tabeladinha Fazer uma gaia tabelada Taquei Bangar Vou bangar Vou bangar Bangei outra Pode bangar que eu vou entrar rasgando Tem geladeira Peguei Peguei Boa cobra Eu já tava atacando a granada nos caras lá Será que alguém comprou um M4 Porque eu queria um M4 não Duas famas É os caras não tão conseguindo Desenvolver o jogo deles na onda Vamo lá Melhor pra nós Exato Ó Vou pelo meio aqui tá Pegar a bomba Beleza Pode ir Se pá eles ruxas Se liga A hora que você tiver aí fala que eu tá com uma bang Desmocar o portão Fala Banguei Boa Tá em cima do galpão Tá Calma aí Tô ouvindo full costa Escutei aqui Cuidado Me matou Me matou Menos 65 Lá no... Esqueço o nome daquele lugar Vem aí No Z Tem que fazer top player mano Tinha que ter usado esse smoke hein Olha que bagaça cai mano Beleza Veio que a fadiga Veio que a fadiga Veio que a fadiga Que aqui não tá valendo nada É pra nós pegar um pouco de entrasamento junto Tá ligado Exato Quando sobrar eu e você A gente sabe mais ou menos fazer Tá ligado Uhum Ó Tô no portão Tô no céu Vou fazer a gaia atrás da casa Aqui embaixo na geladeira Tem na geladeira Beleza Vou bangar uma Banguei Cês sabe que consegue algum smoke hein Vou smoke a lazer Vou tentar smoke a lazer Ah É isso aí Que foi Agora vou bangar Foi meio a torta mas foi Tem Z Tem Z lá viu O que é Z? Nossa me matou aqui Menos 28 tá Dentro do bomb O Z tá smokado Beleza Foi pro portão Foi pro portão Ele tá escondindo o portão mano O ferro porra O ferro caralho mano Batendo ferro a bala velho Boa 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 drag boa Ó Puxei Alpe velho Só pra ver se Vai vai de Alpe mano Vou pegar agora Um attack Junto e vou meio Ó Vou com a bomba meio tá Beleza Tureco Sempre vai ter um lá no Z velho Lá no... Tá ligado? Tô indo full moqueado aqui no meio Eles mocaram o portão Espera dar 40 segundos Espera dar 40 segundos Beleza Só se tu escutar a pasta Você vai falando Escuta aí Só não sei onde foi Mas... Se foi embaixo Ou foi... Ou foi... Ou foi container Na calma parça Ó Ó Tem um no meio aqui Acho que vai querer roxar a costa Tô indo Já tô indo Tô bangado Tô bangado Banguei Ah relaxa Você bangou? Tem Z Tem Z Tu mostrou um Z né Tô cravado nele Peguei Boa Eu tô aqui no Z Relaxa Geladeira Não vi nada Cipá tem Tava onde o cara tava ali Tava o portão Só com a cucuruta É o que eu tô Foi o cara passando o portão mano Aham Só com a cucuruta velho Agora cê sabe né Não compra pistola né Aham Um é colete Na verdade nós não compro colete também né Precisamos de smoke e granada Eu vou smocar a céu Beleza? Beleza Eu vou smocar Ah eu comprei Cê comprou defuso que eu compro Eu... Não Eu comprei... Eu comprei errado aqui mano Foi... Como eu sempre compro colete Foi automático no colete Daí eu peguei uma bang mano Vou pegar defuso Vou smocar a céu Quer pegar o pé aqui? Pode ser Mas deixa eu dar uma smoke Não Vou pegar Mas aqui não dá pra ver não Tem que ser dois Já entrou no bomba eu acho Banguei Rasguei o cara muito Mas ele também me rasgou muito do céu Boa boa Peguei Vou por trás Porque eu tô com pouca vida Cuidado não troca Atrás, atrás Atrás do contente Calma, fica de boa Fica de boa Tempo é nosso Não precisa trocar mano Nem que ele pegue a informação Cê já sabe onde ele tá Olha aí Ele tá vindo aqui Ele tá vindo em mim Sim você tá aí Ele subiu o céu Ele subiu o céu Subiu o céu Já era O tempo é nosso Já era Nós ganhamos no tempo dele aqui Ele não vai entrar no bomba Ele tá aí Saiu pra aí Sim sim Ele não vai entrar no bomba O tempo é nosso Relaxa Pronto Agora você pode entrar no bomba Ficar escondido Ele vai por baixo É isso velho Tô te falando Boa boa Chegou a hora que nós cercou o cara O tempo é nosso mano Ele ia ter que se afobar Tá ligado Eu tava com 14 de vida ali É isso Ó peguei uma scoutzinha De rolê mano Beleza Tranquilo Vou smocar o céu lá Se quiser cravar meio Cravar céu O portão lá Caralho Acho que eu não comprei nenhuma granada velho Você que bangou? Não Botei passo mano Buceta Ele pegou com a granada na mão velho Tem HI aí Tem HI aí Tá aí Boa 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 Nossa ele acertei um tiro Menos 68 Boa Só pra gastar ação essa Pô vacilei velho Pegou com a Ele pegou Pegou cascarça na mão? Foi velho Eu vou fazer full eco mano Eu não tenho grana Beleza Eu fiz um forçado aqui Puxa a HE e Vou tentar marotar meio Se quiser dar um pre-fire meio aí Não tenho nada Tô de pistol É aqui Tem sim É isso Eu sei Céu e dentro do bomba Vou pegar o dentro do bomba Dá umas granadas nele aí Boa Calma Tô do céu Tô do céu Tô do céu Tá aí embaixo Tá ali Tá no quadrado É quadrado ali né Portão 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 Subiu o céu Pegando Defusing Acho que deu boa hein Deu não 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 Mentira velho Ai meu Deus É isso aí rapaziada Deixa o like moço Partidinha Pô rapaziada tamo junto É mano Igual vocês já viram a Sandstone Eu e o Cobra Eu e o Turecão O link do canal do Turecão também já tá na descrição aí É nóis Valeu tamo junto Deixa o like comenta aí Eu fiz bastante ponto acho que eu sou Não Não